A mandioca colhida pelo aposentado Luiz Camilo realmente chama muita atenção. Ela pesa 6,5 kg. De acordo com ele, na sua propriedade são plantadas verduras, legumes e outras raízes. Tudo para o consumo próprio da família. Porém, do tamanho desta mandioca, ele nunca havia colhido. Eu planto sempre um pouco de mandioca na minha chácara, que é para a despesa da família. E plantei lá. E eu arranco elas assim, uma média de um ano, um ano e meio, vou arrancando. Para esses pés que ficou lá, por causa dessa seca que ocorreu aí, eu deixei lá, quieto lá. Não pus adubo, não pus nada. E agora a terra, Deus mandou chuva e vai mandar mais agora para nós, se Deus quiser. Então, o meu sobrinho foi mexer na terra lá e o pé de mandioca estava meio caído. Ele falou, tio, pode arrancar esse pé de mandioca? Pode arrancar. Aí ele arrancou e viu essa raiz meio inédita, uma raiz meio incomum, tamanho. E arrancou o pé todo, deu essa média de 19,5 kg, o pé inteiro. É muito comum plantações de mandiocas aqui na nossa região. Considerada como uma raiz, é uma excelente fonte de energia. Constituída basicamente de amido, possui sais minerais, ferro, fósforo e vitaminas B e C. Praticamente, não possui gordura e nem glúten. De acordo com a engenheira agrônoma da Emater de Andradas, Priscila Risse, em plantio comercial, o normal é encontrar mandioca de 1 a 3 kg por planta. Não é comum. A gente está acostumado mais com mandioca de 1 a 3 kg, que é o que a gente encontra no comércio, nos mercados e nas feiras. Provavelmente, isso aconteceu pelas boas condições do solo, que essa mandioca devia estar. Eu não estive no local, mas pelo que você me falou, ela até estava perto de um formigueiro. E a terra de um formigueiro é mais arenosa e mais fofa. Outra condição também que pode ter favorecido é ela não ter nenhuma outra mandioca por perto, ser uma planta solteira, que a gente fala. E nesse caso, ela não compete por nutrientes e nem água com as outras mandiocas. Eu já vi mandioca grande no Paraná e tudo, mas comprida, né? Mandioca fina, meia comprida, mas grandona assim, redondona assim que nem essa, eu nunca vi não. E agora eu estou atribuindo a questão dela ter ficado grande, é o local que ela estava localizada lá. E lá tem um formigueiro velho, onde eu matei as formigas, e ficou aquela terra solta lá. E ela se aproveitou da terra fresca, solta, mesmo com essa época de seca, ela foi crescendo. O senhor Luiz disse que essa mandioca já tem destino certo. Ah, eu vou dar de presente para o vizinho lá, dar de presente. Porque para mim, comer tem bastante mandioca lá. Sempre a gente arranca um pé ou dois, dá para bastante tempo. E serve a família. Quando a minha família de São Paulo vem aí, eles arrancam lá, eles fazem firmagem também comigo lá, mas não pelo tamanho da mandioca. Eles gostam de ver, arrancar o pé de mandioca, então eles fazem firme, levam lá para São Paulo para mostrar para os parentes. Música 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 Música